Olá, tudo bom? Hoje eu separei para você uma lista com 10 alimentos muito ricos em gordura trans, que você tem que evitar ao máximo a pior gordura que existe na nossa alimentação, que realmente a gente tem que evitar ao máximo o consumo, está relacionada a derrame, acidente vascular cerebral, está relacionada a vários outros problemas de circulação do nosso organismo, está relacionada a aumento de peso também, inflamação no nosso corpo, enfim, um monte de problema. Separei uma lista com 10 alimentos que são muito ricos nesse tipo de gordura, para que você evite e melhore a sua saúde. Fica comigo até o final que você vai adorar. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve agora no canal e ativa o sininho, porque aqui tem vídeo novo todo dia, eu sei que você não vai querer perder, então você vai receber a notificação para saber que o vídeo já foi lançado, ativando o sininho. Bom gente, acho que é legal antes de começar a falar dessa lista, explicar o que é a gordura trans. Normalmente quando a gente pensa em gordura alimentar, a gente pensa em gordura saturada, a gente pensa em gordura monoinsaturada, nas poliinsaturadas, no próprio colesterol, que são gorduras que estão naturalmente presentes nos alimentos que a gente consome. A gordura trans, na verdade, foi criada pelo homem, é um tipo de gordura que foi manipulada pela indústria, justamente para que você consiga ter mais crocância, ou seja, mais apelo para o público né, e maior tempo de prateleira, ela leva mais tempo para fazer com que o alimento estrague. Então, realmente, para a indústria alimentícia, faz todo sentido adicionar gordura trans, porque 1 ela é mais barata, 2 o alimento rende mais tempo nas prateleiras, e 3 tem essa questão do sabor, do apelo, fica mais crocante, mais douradinho, ou se for um bolo fica mais macio, ela na verdade é como se fosse uma gordura potencializada assim, como... Ela tinha tudo para ser perfeita, só que os benefícios que ela traz para o seu organismo são enormes. Ela pode trazer alguns problemas cardiovasculares de uma maneira geral, derrames, infartos, isquemias, por isso é bem importante realmente consumir o mínimo possível dessa gordura na sua alimentação. Então, o primeiro alimento que mais tem gordura trans, que está na nossa lista, na verdade não é que ele mais tenha, mas ele é muito prevalente, são as frituras, principalmente as frituras que você come na rua. Porque muitos restaurantes ainda usam aquele bloco de gordura vegetal hidrogenada, derretem, porque ele leva mais tempo para ficar rançoso, para ficar mais viscoso, para perder aquela gordura mesmo. E normalmente eles pensam no preço, estou falando de restaurantes de má qualidade, tá? Mas realmente, gordura na rua é bem complicado de você consumir, porque normalmente essas frituras são feitas na própria gordura trans, o que piora ainda mais. Então se você estiver almoçando, jantando na rua, evita consumir frituras que você já vai conseguir eliminar grande parte da gordura trans da sua alimentação. Outro grupo de alimentos que tem uma quantidade expressiva de gordura trans, são todas as comidas prontas congeladas. Quando eu digo todas, não é de todos os fabricantes, mas de toda a gama de comida pronta congelada. Desde lasanha, até pizza, até macarrão, até aqueles empanados, comida pré-pronta, porque normalmente a gordura trans é adicionada para aumentar o tempo de prateleira, como eu te falei, que é o que a gente chama, que é que o alimento dure mais tempo lá no freezer do supermercado, e também para fazer com que ressalte mais o sabor. Então esses alimentos você tem que fugir se você quer diminuir a gordura trans na sua alimentação. Terceiro, e que é bem clássico, quando a gente pensa em gordura trans, a gente pensa nela, na margarina. A margarina não é manteiga. A margarina, ela vem, ela é feita justamente através dos óleos vegetais que foram transformados em gordura trans para adquirirem essa consistência cremosa. Normalmente as gorduras vegetais em temperatura ambiente são líquidas, e as gorduras animais são sólidas. Por isso que a manteiga realmente, que vem da vaca, da ovelha, enfim, do leite, de qualquer animal que seja, a manteiga é sólida e o óleo é líquido. E a margarina, que é feita através do óleo vegetal, que foi transformado em gordura trans, é mais sólida. Por isso, classicamente, a margarina não é indicada se você quer diminuir a quantidade de gordura trans na sua alimentação. Quarto grupo de alimentos são alguns óleos vegetais, que são misturados a outros tipos de óleos. Por isso eu te digo, quando você for comprar o óleo que você vai utilizar para cozinhar, ou para fazer sua fritura na sua casa, obviamente que eu não digo que você use fritura, mas se você for fazer, se você for comprar um óleo para isso, leia no rótulo qual é o alimento, do que que ele é feito, quais são os ingredientes que estão presentes nele. Porque alguns fabricantes, para baratear o custo desse óleo, acrescentam junto do óleo da planta que você estiver consumindo, óleo de girassol, óleo de soja, eu não sei qual óleo que você consome na sua casa, óleo de amendoim, eles acrescentam a gordura trans para baratear. Então, quando você for no supermercado comprar o seu óleo, observa bem a listagem de ingredientes, a maioria das pessoas não observa a listagem de ingredientes dos óleos, e você pode tomar uma grande surpresa. Outro alimento que você tem que ficar ligado na hora de comprar é o seu sorvete de massa, aquele sorvete de pote que você tira as bolinhas em casa. Porque esses sorvetes cremosos de massa, a grande maioria dos fabricantes acrescenta gordura trans na sua preparação, para justamente ele ficar mais macio e não ter tantos cristais de gelo. Então, a dica que eu te dou é, 1, se você puder, faça o sorvete em casa, porque aí vai ser tranquilo. Ou 2, se você ainda assim tiver que comprar o sorvete, observa bem no rótulo se tem gordura trans e tenta buscar um que diga exatamente que não tem gordura trans, que se preocupe com isso, para garantir que você não vai estar ingerindo essa gordura tão prejudicial para você e para a sua família. Preparados para sobremesa, como preparados para bolo, preparado para pudim, para mousse, para biscoito, todos esses pozinhos que você compra em casa, mistura com ovo, com leite, formei meu bolo, meu pão, o que quer que seja. Toma cuidado na composição desse pozinho que você está botando para fazer o seu bolo, o seu biscoito em casa, parece mais saudável do que comprado pronto, né? Mas na verdade tem muito pouca diferença, sem contar que normalmente ele está adicionado de muita gordura trans, então mais uma vez, observa o rótulo antes de comprar para garantir que a marca que você está comprando não tem gordura trans. Macarrão semipronto, aquele macarrão instantâneo que você joga na água 3 minutos e está com aquele pó lá, maléfico, ele é muito rico em gordura trans, por isso é bem mais interessante, como eu já disse várias vezes, você cozinhar o seu próprio macarrão. Então, se você for comparar aquele macarrão com o macarrão normal, a diferença vão ser 5 minutos no máximo a mais que você vai perder, gente, 5 minutos não é nada, né? E você já pode deixar pronto um molho em casa, feito com carne moída, ou então um molho de tomate básico para você botar o seu queijo por cima, os legumes, o que quer que você queira acrescentar. Inclusive você pode fazer um macarrão com atum, que é super gostoso também, é basicamente macarrão, atum e azeite, e a minha filha adora por acaso, então na minha casa costuma ter bastante, é rápido, uma refeição não tive nada pronto, você faz aquilo e é bem interessante e você não precisa apelar para esses industrializados, cheios de gordura trans, que vão trazer muitos malefícios para a sua saúde. Outro alimento que você tem que ter cuidado são aquelas pipocas de micro-ondas, que você compra para restaurar no micro-ondas. Normalmente a grande maioria delas é super rica em gordura hidrogenada. Então eu até tenho um vídeo falando de pipoca, se a pipoca engorda e emagrece, dou umas dicas de como fazer, e até mesmo no micro-ondas de forma saudável em casa, sem ter que apelar para aquelas de pacotinho. Dá uma olhada no vídeo que você vai gostar bastante. Outros alimentos que são muito ricos em gordura trans, que você tem que evitar, principalmente de dar para os seus filhos, são os biscoitos, bolachas, aqueles que são recheados, principalmente aquele meio de gordura trans pura, biscoitinho wafer. Tenha um cuidado, porque normalmente esses biscoitos industrializados, principalmente os que têm recheio, têm uma quantidade absurda de gordura trans. É super fácil você fazer um cookie em casa de aveia, por exemplo, as crianças adoram fazer com você, adoram participar e fica muito gostoso. Então eu te deixo essa dica, ao invés de comprar tanto industrializado, tenta fazer em casa para controlar a quantidade de gordura que você vai usar, e principalmente a qualidade de gordura que você... Obviamente não vai usar essa gordura trans para fazer o biscoito, e vai ficar mais saudável para você e para sua família. E por último, esses salgadinhos de pacote, batata frita de pacote, esses salgadinhos de milho, salgadinho, aqueles que já são alguns fritos, alguns assados, que parece que por ser assado é mais saudável, mas se na composição dele, na massa dele, já leva gordura trans, gente, não tem o que fazer, não é porque ele não foi frito que necessariamente ele é saudável. Então, se liga, o ideal realmente é evitar de consumir esses salgadinhos, mas se você for consumir algum deles, mais uma vez observa na embalagem se está escrito gordura hidrogenada, gordura vegetal hidrogenada, gordura parcialmente hidrogenada, gordura trans hidrogenada, tudo isso são alguns dos nomes que a gordura trans tem que você deve evitar de consumir. Como deu para perceber, a maioria dos alimentos dessa lista são produtos industrializados, e eu falei o tempo inteiro para vocês, para olharem os rótulos, porque é muito perigoso a adição de gordura trans, pela indústria alimentícia, mas eu não estou falando para você não consumir biscoito, para você não consumir sorvete, para você não consumir bolo, pizza, nada disso. Sempre tem alternativa de você fazer em casa, e muitas pessoas falam, ai Patrícia é muito complicado, eu não sei cozinhar. Gente, hoje em dia tem de tudo na internet, realmente se você jogar lá no Google você acha receita de qualquer coisa, até aqui no YouTube mesmo, muitas receitas sendo feitas, e você consegue ver que é realmente fácil fazer, só requer um pouquinho mais de planejamento, talvez para você já fazer os biscoitos que seus filhos vão levar para a escola. No final de semana, o projeto está pronto, então dessa forma você vai conseguir um biscoito mais saudável, nutritivo de fato, que não vai atrapalhar a alimentação dos seus filhos. Ah, mas o meu filho não é gordo, não tem problema, não tem colesterol alto. Ok, mas você está formando hábitos alimentares, isso é muito importante a médio e longo prazo, sem contar que muitas dessas doenças relacionadas à obesidade, realmente vem lá para a adolescência e para a idade adulta. Então mesmo com as crianças, a gente tem que ter cuidado mais do que com todo mundo, com as crianças, com a alimentação deles, isso é muito importante. E você ficou surpreso com algum alimento dessa lista? Conta para mim embaixo, qual desses é mais difícil de você abrir mão, de você não consumir, mesmo sabendo que faz mal, qual desses vai ser mais difícil para você alargar, e qual desses é tranquilo? Patrícia, já mudei? Já aboli? Passa para a próxima. Conta para mim aqui, eu leio todos os comentários mesmo, eu respondo a grande maioria, deixe sua curtida no vídeo, porque isso é muito importante para mim. E se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, aqui tem vídeo novo todo dia, dos benefícios dos alimentos, que é bom para a sua saúde, eu sei que você não vai querer perder. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau.